Bom dia, bom dia, bom dia, porque essa aula é só para o sexto A, não é para o sexto B, é uma aula exclusiva para o sexto A, que vai estar ainda lá no dia 22 de maio, tá? Pessoal do sexto A, eu continuo em hidrosfera, tá? É continuação da hidrosfera, tá? Essa aula do dia 22, e presta atenção gente, essa aula do dia 22, vai lá no site do Luterano, no roteiro de estudo, lição de casa, você vai encontrar o material que eu deixei lá, duas folhas, tá? Às vezes quando tem muita coisa escrita é uma folha, às vezes quando tem desenho, tem mapa, tudo são duas folhas, tá? Baixa lá, tá? Entra nisso aqui em casa, vai subindo lá para a página, você vai achar lá o meu, geografia bonitinho lá, tá? E está no mês do dia, no dia 22, tá? Pessoal, eu tenho que avisar uma coisa para vocês, que eu vou avisar depois para o sexto B. A partir do dia 25 de maio, vai entrar um outro horário, tá? Você vai receber, vão ser informados tudo, que uma semana vai ser as suas aulas pares, então você vai ter, tipo, segunda-feira, a segunda aula, a quarta aula e a sexta aula, na terça, a segunda, a quarta e a sexta, na quarta-feira, a segunda aula, a quarta aula e a sexta aula, e na outra semana, que é de primeira, a cinco de maio, vão ser as aulas ímpares, então na segunda-feira, você vai ter a primeira, a terceira e a quinta, na terça-feira, você vai ter a primeira, a terceira e a quinta e assim vai indo, tá? O que acontece com a gente no sexto A? A gente tem duas aulas de sexta-feira, né? E é a quarta e a sexta aula, então a gente vai ter aula, as duas aulas eu explicando, quando for a semana de aulas pares, tá? Quando for entrar esse esquema novo, tá? Que é a partir de 25 de maio, logo na primeira semana, enfim, que é o dia 29, a gente vai ter a aula, tá? E daí, como que vai funcionar? Vocês vão ter duas aulas, é? Eu vou gravar duas aulas pra vocês, vocês vão ver duas aulas naquela sexta-feira, e na outra sexta-feira, você não vai me ver, e você vai pegar o roteiro de estudos e a missão de casa, tá? Que daí as outras duas aulas, depois dessas duas que eu falei, daí você vai ter só missão de casa com o titio, tá? Então vai ser assim, uma semana duas aulas minha, outra semana duas missões de casa, tá? Gente, vai dar certo. O que eu peço pra vocês é sextuar. Sempre assista a minha aula no dia que tá marcado. Você dá uma fuçada lá no site do Luterano no YouTube, vai lá no YouTube, vê lá o canal do Luterano. Ah, geografia tem coisa nova, não tá marcado a data, não é aquela data? Não assiste. Assiste sempre no dia que tá marcado lá no vídeo. Sextuar, dia 29 de maio, vê neste dia. Sextuar, dia 5 de maio, vê neste dia. E mesma coisa com o roteiro de estudos e a missão de casa. Você vai lá no roteiro de estudos e a missão de casa do sétimo lá, você vai subindo lá a página, ó, tem coisa nova de geografia, mas não é a data, não é a data que tá lá. Não mexe, não faz nada. No dia que tiver marcado o horário que a coordenadora passou, que tá no site do Luterano no YouTube, tá? Daí tá, ah, hoje, deixa eu ver, ah, hoje geografia é roteiro de estudos e a missão de casa. Então, hoje, por exemplo, hoje é dia 5 de maio, tá? 5 de junho. Daí você vai lá e pega o material. Lembra? Ah, se tiver fotos, imprime, recorte e cola no caderno, no jeitinho que tá lá no site, tá? E eu coloquei um aviso. Se você achar que você consegue fazer um desenho, você consegue fazer um esquema legal, a mão livre, você pode fazer, tá? Vou deixar por sua conta. Mas o ideal pra ficar bonitinho é você colar, tá? Recorte e cola, tá? Então, pessoal, por favor, tá? Veja a aula no dia certo, faça a missão de casa do roteiro de estudo no dia certo. Se você seguir as datas bonitinhas, vai ficar o chuchu, beleza, tá? Fecha aqui a porta. Vai que alguém entra aqui, atrapalha, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, depois eu aviso. Lembra? Aí que estou em hidrosfera. A aula só pra vocês, tá? Então, não escreve nada. Quando for minha aula, só presta atenção. Olha aqui, ouve o titio, tá? Então, eu vou colocar na pergunta agora 20. Lembra? Deixar de trás, ó. Não escreve nada, tá? Pra pergunta 20, que são os principais rios do mundo. Quais são os rios mais famosos do mundo, tá? E eu coloquei aqui pra você alguns, tá? De preferência, um por continente. A não ser na Ásia, que a Ásia é giganteia, porque ela tem três importantes, né? Olha aqui, na América do Norte, olha o nome do rio. Mississipi. Mississipi. Ele corta todos os Estados Unidos, ó. É um dos rios mais longos e grampões do mundo, tá? Aqui na América do Sul, qual que tinha que ser? O Amazonas, né? O Amazonas é disparado o maior rio do planeta. Ele é monstruoso. Na África, eu coloquei o rio Nilo. Lembrando que aqui está escrito em inglês, hein? Aqui está Nile. Aqui está Amazon, tá? Porque aqui está em inglês, tá? Mas aqui é o rio Nilo. Ele é famoso quando ele passa aqui no Egito, né? No Egito. As pirâmides do Egito lá, né? Então ele passa por exemplo do Saara. O rio Nilo também é até citado na Bíblia, é um rio histórico, né? A Europa, que é um continente pequenininho, tinha que ter um rio pequeno, né? Aqui está em inglês, tá? É o rio Reno. Reno. Ele é pequenininho, mas ele passa por uma região muito importante, para abrir as costas. E na Ásia, na Oceania não tem rio nenhum, tá? Não tem interesse. Na Ásia eu peguei três. O Ganges, o rio Yellow, é o rio Amarelo. Só que eu vou colocar o nome dele em ginês, né? O nome dele em ginês é Hoang Ho. E aqui está o rio Yangtze, que na tradução é o rio Azul, que na verdade é Yangtze-Kiang, tá? Olhou os rios mais importantes do mundo, localizou eles. Pelo menos uma vez na sua vida, se alguém perguntar, você fala, ah, eu conheço. A geografia eu vi falar deles, tá? Vamos ver as fotos? Olha aí o rio Amazonas. Ah, professor, você se confundiu, e você colocou uma foto do porco sol no mar. Não é o porco sol no mar. Aqui é o rio Amazonas. Quem tirou essa foto, estava com um barco e, ó, você mal consegue ver a outra margem. Porque o rio Amazonas é monstruoso. O rio Amazonas chega a ter de largura 15 quilômetros de uma margem para outra. Você não consegue ver a outra margem. São 15 quilômetros. Esse rio é tão grande, tão monstruoso, que muita gente chama ele de o rio mar. Rio mar, parece um mar. Olha essa foto tirada de avião. Aqui é um fenômeno famoso do rio Amazonas, na altura de Manaus. É o encontro das águas. É quando o rio Negro, ó, esse tem cor escura, quando o rio Negro, ele deságua do rio Solimões. Ó, o Solimões, esse aqui, ó, que é barrento, né? Quando os dois rios se encontram, porque o rio Negro, o rio Negro é afluente do rio Solimões, quando eles se encontram, demora um tempão para as duas águas se misturarem. Dá uma olhada aqui, ó. Demora um tempão para as águas se misturarem. A partir do momento que essas duas águas juntam, que vira o rio Amazonas. Rio Solimões, Rio Negro. Rio Negro, porque tem a cor escura, Rio Solimões, porque é barrento, né? Dá uma olhada, ó. A água não mistura. Vai demorar um tempão para as duas misturarem e virar uma coisa só. Ó, aqui, ó. Olha lá aqui no turismo. O turista está aqui segurando o corrimão aqui do navio, né? Olha aqui no turista. Olha a água do rio Negro. Olha a água do rio Solimões. Inclusive, tem até diferença de temperatura e densidade. Se você pular aqui na água para nadar, você percebe, ah, eu estou no rio Solimões. A água é barrenta e quentinha. Daí você vai andar para cá. Nossa, eu estou no rio Negro. A água é escura e é mais fria. Aqui é mais quente e aqui é mais fria. Demora um tempão para as duas misturarem. Então, no rio Amazonas, tem muita coisa interessante. Ó, aí é o rio Mississipi, que é aquele que fica na América do Norte e nos Estados Unidos. É um rio grande, mas não se compara com o Amazonas, né? Nenhum rio se compara com o Amazonas, tá? E como está nos Estados Unidos, tem várias cidades e eles aproveitam muito para transportar mercadoria. Os americanos fazem questão de ganhar dinheiro. Olha o rio Mississipi, ó. Navio transportando mercadoria, navio aqui parado, descarregando. Eles usam muito Mississipi como se fosse uma estrada de água. Então, em vez de transportar mercadoria pesada por trem ou por caminhão, usa o rio Mississipi, usa o rio como se fosse uma estrada, porque o navio carrega muito mais peso e é muito mais barato. Coisa de país esperto, né? Olha aqui, irmão, o rio Mississipi. Aqui aproveitar para fazer uma barragem, deve estar aproveitando água aqui para a cidade. Pode ver que não é um rio assim muito largo, mas é um rio importante. Olha que foto bonita. É o rio Mississipi numa área que já não é com grandes cidades, né? Numa área mais rural. Essa foto foi tirada no outono, porque as coisas estão começando a vermelhar. Paisagem bonita, né? Mississipi, na América do Norte, Estados Unidos. De novo, aqui já está larvinho, que é uma rio de cidade. Olha aqui, o porto, o navio para aqui, pega a brincadoria, pega a gente. Olha o outro estacionado aqui, olha. O americano, quando vê que tem alguma coisa que ele pode ganhar dinheiro, eles ganham dinheiro. Então eles usam o rio Mississipi como se fosse uma estrada de água para transportar a mercadoria e gente. O Brasil deveria seguir o exemplo, né? Olha aí o rio Nilo. O rio Nilo é aquele que passa na África. E ele fica muito famoso quando passa no Meixito. A maior parte do rio Nilo passa em desertos. Passa no deserto do Saara. Olha aqui, na beira do rio tem vegetação. Porque na beira do rio tem umidade, né? Agora você se afasta do rio, não tem umidade, é o calor e aquela secura. Vira bem deserto mesmo, né? Olha, o rio Nilo tem água bem limpinha. Essa foto é ótima. Foi tirada de avião por cima, né? O que você vê, olha? O rio Nilo, em volta dele, como tem umidade e tem vegetação, quando você se afasta muito do rio, fica tudo seco, porque aí é a região do deserto do Saara, né? Então o rio Nilo é o único rio que passa no meio do Saara. Super importante, né? Olha aí, a paisagem típica, para reforçar o que eu falei. Olha aí, o rio Nilo, olha aí, os veleiros aí, os barcos. Em volta dele tem vegetação. Quando você se afasta, deserto. Olha aí, como passa no Egito. Quando passa no Egito, você pensa na antiguidade, né? Então está cheio de monumentos que os antigos edíquicos fizeram. Então o povo lá pescando tudo, plantando na beira do rio tem água. E ao fundo, monumentos históricos, quase 5 mil anos, ou mais de 5 mil anos. Olha, aí é o rio Nilo, quase no final dele. Aí ele passa, é a parte urbana do rio Nilo, é quando ele passa na cidade do Cairo. Cairo é a capital do Egito. E para quem não sabe, Cairo é a maior cidade de todo o continente africano, tá? É a maior cidade, com mais gente. E o rio Nilo passa no meio dela, tá? Aqui ele já não está limpinho não, tá? Porque como tem aqui milhões de pessoas morando, deve jogar esse ponto nele, tá? Então é só para você ficar com a ideia, que no rio Nilo só passa pelo exército, também passa em grandes cidades. Olha aí o rio Nilo. O rio Nilo é aquele que eu falei que era pequenininho, que passa na Europa. Ele é pequenininho, mas tamanho não é documento. Ele passa na região mais rica da Europa, e uma das regiões mais ricas do mundo. Apesar de ser pequeno, Ele passa na Suíça, na França, na Alemanha e na Holanda. Nas regiões com mais gente, mais cidades e mais indústrias. Ele corta uma região muito rica e povoada. Só que como é na Europa, que é no país rico, eles tomam conta do rio, né? O rio é limpinho. Dá para pescar, nadar. Eles pegam a água para abastecer as cidades. É Europa, né? O povo não é sério, né? Olha aí. Aqui ele é na região da Suíça. Aí, ele passando pela região da Alemanha. Olha aqui os barcos. Tem que ter um monte de barco passando pelo rio Nilo. É que nem o Mississipi nos Estados Unidos. Eles aproveitam o rio para ser uma estrada de água, né? Aqui o rio Reno também, na Alemanha. Aí, na parte urbana, na grande cidade. O pessoal pega os barquinhos aqui, como se fossem ônibus. A pessoa paga a passagem, vai no barquinho, e vai de ponta a ponta na cidade acompanhando o rio. Imagina se eu fizesse a mesma coisa aqui em São Paulo, no Tietê, está mandando até o Rio Pinheiros, né? Você vai pegar ali a trânsito, o barco iria pelo meio do rio ou para ali a têmpora. Aqui é o rio Reno, quando passa na Holanda. Aí é a cidade de Amsterdã. Lembra que a gente tem que ter um monte de barco passando nilo para transportar gente, mercadoria. E onde acaba o rio Reno, onde ele encontra uma árvore, que é na Holanda, está um dos maiores portos do mundo, que é o porto de Rotendã. Olha a quantidade de mercadoria aqui, esperando para ser colocado no navio e levar para a resta do mundo. Então, o rio Reno também é bem importante por cortar uma região rica. Esse é o Hoang Ho, é na China, que na tradução seria rio amarelo. Olha a cor dele, ele é amarelado, ele passa do norte da China. Olha aí o rio Hoang Ho, o rio amarelo. Olha a cor dele, é amarelado, é um rio bem grandão que passa lá na China, perto de Pequim, que é a capital. Olha essa foto aqui, aqui é um cano, que é um cano. Tiraram uma foto de perto, olha a cor da água, amarelo, né? Por isso que deram o nome de Hoang Ho, rio amarelo, tá? Agora, esse está no sul da China, é o rio Yang Seqiang, também é enorme, um dos maiores do mundo, e a tradução dele seria rio azul. Olha a cor dele. Aí, é quando ele nasce lá no interior da China, uma região rural, né? Olha aí a cor do rio. Aí, no rio Yang Seqiang, os cilindros estão construindo a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina das Três Gargantas. Ela vai ter ficado pronta em 2020, só que ela é tão giganteca que atrasou um pouco. Então, talvez daqui a uns dois, três anos esteja pronta. Vai ser a maior hidrelétrica do mundo. E o último rio é o rio Ganges. O rio Ganges passa na Índia. Aqui é a Índia. E esse rio também é bem grandão. Ele nasce nas geleias do Himalaya. A Índia é um lugar montado de gente, né? Olha a nuvidão de gente que quer se banhar no rio Ganges. Por que essa multidão quer entrar no rio Ganges? Porque o povo da Índia tem a religião hinduísta. Vou explicar o meu nome. E eles consideram esse rio sagrado. O rio Ganges, para os hinduístas da Índia, é um rio sagrado. E eles querem tomar banho para se purificar. Olha aí, essa mulher está rezando. Todo mundo rezando e jogou flores no rio Ganges, que é um rio sagrado para os hinduístas. Lá na Índia, pela tradição hinduísta, quando uma pessoa morre, você não enterra. Você leva a pessoa para o corpo, né? Para a beira do rio Ganges. E você faz umas fogueiras, tá vendo? As massas, ó. Você queima o corpo aqui, ó. Você queima o corpo do morto. E daí você joga cinzas no rio Ganges. Que é um rio sagrado, né? O problema é que a Índia é um país pobre, tem mais de um bilhão de habitantes. Só perdem para a China em habitantes, né? E é um país pobre que joga toda a sujeira no rio Ganges. Olha o nojo. E o pessoal vai entrando na água. Cachorro na água. Qual a sujeira? O rio Ganges é tão sujo, que faz até o rio Ganges parecer mais limpinho. E olha o que é isso. Tem gente na Índia que não tem dinheiro para comprar lenha para queimar o corpo de quem morreu. Então, tem gente que em vez de queimar o corpo e jogar cinzas no rio, a pessoa leva para a pera do rio morto e já na água. Então, você está vendo aqui um corpo boiando, tem até uma butre aqui, ó. Então, é normal você ver o rio Ganges, corpos em decomposição, apodrecidos, descendo o rio Ganges. É uma cena triste, uma pessoa que não olha a cabeça, olha aqui as mãos, olha aqui os joelhos, olha aqui o pé. O que é isso aqui? Quando uma pessoa morre, o corpo apodrece e explode, incha. Inchou, escolheu e saiu todas as tripas para fora. É que o adulto está comendo. Então, tem umas coisas que assustam um pouco a gente, né? Esses são os rios, tá? Eu estou indo para outra pergunta, então. Eu vou dar um truque aqui. Opa, você não vai ver. Só eu que vou ver. Eu estou indo para a pergunta 21. A pergunta 21 é super, hiper, mega importante. Tanto que eu estou chegando nela. Demora, vai ver. Faz enquanto que é mala normal. Opa! Chegou. É a pergunta 21. Vou tirar o truque. Aí! 21. Bacia hidrográfica. Pessoal, deixa eu botar o truque aqui. Respira fundo. É importante, hein? O que é uma bacia hidrográfica? Eu vou repetir para você duas vezes o que é. Bacia hidrográfica é o conjunto formado por um rio principal, todos os seus afluentes e as terras que estão no meio. Então, na bacia hidrográfica não entra só água, não entra só rio. Também entra terra firme, as terras que estão no meio dos rios. Vou repetir. Bacia hidrográfica é o conjunto formado por um rio principal, todos os seus afluentes e as terras que estão no meio. O que é um rio principal? Aqui, é o rio Amazonas. Está vendo? Pode ver que todos os rios que estão aqui acabam no Amazonas. Esse rio é o rio negro que acaba aqui no Amazonas. Esse rio acaba nesse que acaba no Amazonas. Esse rio acaba nesse que acaba no Amazonas. Esse rio acaba nesse que acaba nesse que acaba no Amazonas. Todos os rios que estão aqui acabam no rio Amazonas. Então, o rio Amazonas é o rio principal. É aquele que recebe água de todos os outros rios, tá? Como o rio Amazonas é o principal, essa região é a bacia amazônica. A bacia hidrográfica sempre leva o nome do rio principal. Como o rio que recebe água de todos, o principal é o Amazonas, é a bacia amazônica. Olha, você está vendo nesse mapa as bacias hidrográficas do Brasil. Vou explicar no sétimo ano que vem, tá? Aqui é a amazônica, aqui é a platina ou a bacia do Paraná, que por sinal, olha que está no São Paulo aqui, olha. Nós aqui em São Paulo estamos na bacia platina ou do Paraná. Essa aqui é a bacia do São Francisco, essa é a bacia do Nordeste, tá? Então, todos os rios aqui acabam no Amazonas, todos os rios aqui acabam no rio Paraná, por isso que é a bacia do Paraná. Só que o rio Paraná entra depois no Paraguai, Uruguai e Argentina. Como o Paraguai, Uruguai e Argentina falam no espanhol, ele chamou de rio da plata, rio da plata. No Brasil é rio Paraná, nos nossos vizinhos é rio da plata. Quem que ganha no mundo? Quem fala português ou quem fala espanhol? Quem fala espanhol. Então, o mundo inteiro conhece essa bacia com o nome de bacia platina. Então, nós aqui em São Paulo estamos na bacia platina, tá? Deixa eu pegar o meu bacinho aqui para você ver. Olha aqui a bacia do Brasil. Ó, você está vendo aqui a bacia do Mississipi. Esse pará, ó, aqui tem Estados Unidos, aqui um pedaço do Canadá. Olha aqui o rio Mississipi, ó, o rio Mississipi. Você pode ver que todos os rios que estão aqui acabam no Mississipi. Como o Mississipi é o rio principal, bacia do Mississipi, tá? Os Estados Unidos. Você conhece isso aqui? Aí, é todos os rios que estão na cidade de São Paulo. Lembrando que a cidade de São Paulo está na bacia platina, na bacia do Paraná. Gente, ó, esse aqui é o rio Tietê, ó. Esse aqui é o rio Tietê. Esse aqui é o rio Pinheiros. Esse aqui é o tabão do ATI. O principal é esse aqui, o rio Tietê. Pode ver que aqui no centro da cidade quase não tem muito rio, né? Por quê? Porque fizeram construção em cima, avenida em cima, canalizaram os rios, né? Então, tem lugar que você passa em São Paulo que você nem imagina que ele passou, tem um rio que foi canalizado, botaram um campo. Agora, no sul, que não tem quase ninguém, nas terras da Trontareira e na periferia leste, como lá não tem muita gente, não tem muita construção, lotado de rios, tá? Olha aí, ó, aqui é o outro mapinha, botou de São Paulo, ó, os rios, aqui é São Caetano, aqui é Osasco, aqui você vê, ó, esse é o rio Pinheiros, que acaba no rio Tietê. Olha aqui o rio Tietê, rio Pinheiros, tá? Onde que vai estar o Filipeirando, ó? Mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, para o momento. Aqui já foi? Bom, essa é a maquina gráfica, eu sei que é meio complicadinho, mas vai estar no roteiro de estudos, eu coloquei para vocês o mapa, recorte e cola, eu coloquei uma explicação bem facinho, tá? Para você entender. Eu sei que é complicado, o sexto ano é complicado, mas eu vou voltar a falar no ano que vem, no sétimo ano, e me pôr no primeiro médio, tá? Por enquanto, tá bom, só isso aqui, tá? E a última pergunta, eu vou ter o quê? Dá, me explicar aqui um pouquinho, tudo escuro, vou acendê-las, e a última pergunta são as correntes mais íntimas, tá? Eu vou explicar de um jeito bem simples, tá? Vou desenhar, nossa, tá lindo, hein? Vou desenhar as Américas, vou desenhar a África, vou desenhar as Ilhas aqui do Pão Norte, faz de conta aqui, aqui é a Europa, faz de conta, tá? Aqui é a Oceania, aqui é a Indonésia, aqui é o Japão, Nova Zelândia e Austrália, tá? Malagascar, as Ilhas da América Central. Gente, dá para reconhecer, né? O que que são as correntes marítimas? Tem mapas, eu coloquei no roteiro de estrutura, você vai ver o mapa, tá? É que eu tô, mas não vai dar tempo de eu mostrar aqui, tem que procurar tudo, eu tô comigo, já passei no tempo, tá? O que que acontece? Tem um roteiro de estrutura, você vai ver que tem umas, no oceano tem umas, opa, fiz errado, no oceano tem umas setas, que você vai ver, que tá da cor vermelha, e tão indo para determinadas regiões, tá? Quando você vê no oceano uma seta da cor vermelha, é uma corrente marítima quente, tá indicando que água quente, água quente, corrente marítima quente, que água quente tá se deslocando pelo Atlântico, pelo Índico, pelo Pacífico, Então, o que tá de vermelha certa, é uma corrente marítima quente, a mais famosa é essa aqui, vou colocar um, chama Corrente do Golfo, Corrente do Golfo, é a corrente marítima mais famosa do mundo, ela se forma aqui na América Central, o Golfo do México, daí o nome, Corrente do Golfo, tá? Esse monte de água quente, atravessa o Atlântico, e vai lá para a Europa, o que que esse monte de água quente, que chega lá na Europa, o que que faz? Essa corrente quente do Golfo, salvou a Europa, porque todo ano, essa corrente passa pela Europa, justamente no inverno, era para dar tipo 30 abaixo de zero, só que como aquele monte de água quente, passa por lá, bem no inverno, essa água quente, aquece a atmosfera, o ar quentinho, esquenta a Europa, e torna o inverno suportável, em vez de ser 20 abaixo de zero, esse monte de água quente, aquece a atmosfera, e a temperatura fica suportável, fica 3 abaixo de zero, 2 abaixo de zero, se essa corrente quente marítima, não passasse pela Europa, justamente no inverno, talvez não desse para morar na Europa, seria tão gelado como a Groenlândia, isso que certo modo, salvou a Europa, olha o caso do Brasil, por que que você pode ir nas praias do Brasil, quando toda uma delícia? Porque no Brasil, passam correntes marítimas quentes, inclusive uma chama corrente do Brasil, você pode ir no Brasil, de ponta a ponta, que a água é quentinha, passa corrente quente, isso é meio óbvio, onde a água quente, se desloca pelos oceanos, é na corrente marítima quente, mas também tem o contrário, olha aqui, olha para cá, olha aqui, passa uma outra bem aqui, outra para cá, outra que vem lá de cima, gente, o que está em azul, é a corrente marítima fria, é um monte de água geladésima, que vem do Pão Norte, que vem do Pão Sul, e por onde essa água passa, leva a água gelada, aí o tempo onde ela passa, torna o clima gelado, por onde ela passa, ela vai provocar um certo problema, vou colocar para você ver aqui, passou uma aqui, na América do Norte, passou outra aqui, na América do Sul, está passando outra aqui, na África, e aqui na África, está passando uma aqui, está passando outra aqui na Ásia, onde passa uma corrente marítima fria, a água é tão fria, é tão gelada, que o Sol não consegue evaporar essa água, como a água está gelada, a temperatura dessa água é 3, 4 graus, a corrente marítima fria, a água é mais gelada, do que a água de geladeira, se você for naquela geladeira, e jogar água em você, aquela água de geladeira, a temperatura é 5 graus, a corrente marítima fria, a água é 3, 2 graus, esse monte de água gelada, o que faz? dificulta a evaporação, o Sol não consegue evaporar essa água gelada, e se não tem evaporação, não forma nuvens, se não forma nuvem, não tem chuva, se não forma nuvem, não tem chuva, não chove, aparecem os desertos, onde passa as correntes frias, geralmente tem deserto, por exemplo, deserto da Califórnia, e aí no México, deserto de Atacana, deserto do Saara, deserto do Kalahari, deserto australiano, aquela região desértica, do leste da Rússia, que agora ninguém quer ser, e a mais famosa corrente de marítima fria, essa coisa aqui, é a corrente de, olha o nome, Humboldt, ela passa pelo oceano Pacífico, aqui na América do Sul, não pega o Brasil, que o Brasil é o Oceano Atlântico, né, ela passa pelo Chile, Peru e Equador, e acontece uma coisa doida, você está no Chile, Peru e Equador, na praia, no passivo, é verão, então está maior calor, 35 graus, porque é verão, e você vê que todo mundo fica na areia, ninguém pula na água, e você pensa, por que esses babacas não pulam na água? Você como pão brasileiro, vai lá e pula, né, quando você pula na água, você vai levar aquele choque térmico, porque a temperatura dessa água, é 3 graus, é uma corrente fria, né, por isso que quem mora no Chile, Peru e no Equador, não entra na água, porque sabe que a água é gelada, tá, então pessoal, as correntes lá em que nós podem ser quentes, em vermelho, ou frias em azul, quando ela é quente, leva calor e chuva, uma salvou a Europa, que é a corrente do Golfo, né, que levou um calorzinho lá em pleno inverno, tornou suportável, e onde passa a corrente fria, provoca desertos, porque dificulta a evaporação e formação de nuvens, tá, pessoal, tem um desenho lindo, mapa lindo, verdadeiro, na lição de casa, tá, recorde, cola bonitinho no caderno, e eu coloquei uma explicação bem simplesinha, tá, essa foi a aula só do sexto A, exclusiva, tá, a gente se encontra de novo, tá, segue as datas bonitinho, para dar tudo certo, tá, e eu vou falar tchau, e vou vir aqui desligar, tchau, obrigado pela atenção, e eu vou falar tchau, 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 tchau,